A pergunta é uma só e é muito simples. Modelo de redação no Enem, pode ou não pode utilizar? Então hoje a gente vai conversar aí sobre os modelos prontos, as causas, né, por que o pessoal quer tanto utilizar modelo, o que você pode fazer, o que você não pode, e também é importante você entender a consequência dessa escolha de utilização de modelo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online, a maior plataforma de correção de redação do Brasil. E aqui embaixo tem pra vocês os nossos links, né, pra você poder ter a sua redação corrigida e entender e aprender cada vez mais sobre a redação do Enem e também a redação pra concursos. Claro que eu vou pedir pra você que tá aqui comigo deixar seu like, ativar a notificação e ficar acordando no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo e algo bem importante pra você aprender. Hoje a ideia e a pergunta é uma só. O modelo pronto é viável? É possível? É indicado? Como que funciona isso do modelo pronto? Quero que você tenha primeiro uma ideia assim, ó, por que o candidato do Enem hoje ele usa modelo pronto? Por que ele insiste em utilizar o modelo pronto? Porque ele tem medo do conteúdo, ele tem medo daquilo que ele vai escrever, ele tem medo do tema, muitos professores tentam adivinhar o tema. Claro que a gente faz apostas e tendências, mas adivinhar o tema é outro patamar, né? Então o aluno vestibulando, ele tem, e o candidato do Enem, ele tem muito medo do tema, tá? Todo mundo que vai prestar redação tem esse medo, né? O que será que vai cair? O que vai ser cobrado? Isso que cair, eu vou saber escrever sobre? Então acho que essa é a primeira causa que a gente tem assim em relação ao tema, né? E querer o modelo pronto, tá? Pra que a gente bule essa ideia de talvez eu não saiba nada do tema, né? Em segundo momento, eu quero esclarecer pra vocês que não pode utilizar o modelo Coringa, tá? Não pode, porque imagina assim, vários candidatos utilizando o mesmo modelo. Como várias pessoas escreveram a mesma coisa? Não tem como, né? Criatividade e iniciativa de escrita é individual. Então começa a ser plágio, começa a ser cópia, né? E aí o Enem, caso cruze essas informações, caso chegue no mesmo corretor, vai eliminar o candidato, tá? Porque não é autoral, né? E uma das ideias do Enem é que seja um texto autoral, tá? Então tem que cuidar muito com isso, principalmente por essa questão do sigilo, das informações, que no modelo pronto não existe, né? Ah, Shai, mas o colega, o primo da tia e tal, utilizou e foi 900, foi 800. Aí a gente começa a entrar no campo assim, existe partes e estruturas do Enem que eu tenho aqui vários vídeos pra vocês, que a gente sabe muito bem, que eles se repetem. Ah, vou colocar uma citação, vou colocar um determinado conectivo, vou fazer a tese, vou usar duas problemáticas, vou discorrer sobre elas. A gente, às vezes, coloca aqui vídeos pra vocês com várias citações, com várias abordagens que se repetem, mas a repetição, um dado, um fato, se repetir é uma coisa, né? Plagiário é outra. Então, quando existe um modelo pronto, alguém utilizou e deu certo, é porque possivelmente a pessoa tinha aquela estrutura ali, autoral, era sua, entendeu aquele modelo, entendeu os parâmetros do Enem e gravou partes, né? Sabia por onde começar e casou muito bem também com o tema, porque tem mais essa variável. Você tem um modelo pronto, vai com um modelo pronto fixado e esse modelo não tem nada a ver com o tema. E aí, né, acabou com a sua estratégia. Então, assim, o ideal é não utilizar o modelo pronto. O ideal é que você escreva, você tenha capacidade, tá? E tenha treino pra isso, pra escrever um texto autoral, pra entender um tema, que é um tema, por mais que ele seja obscuro, obsoleto, da nossa situação, né? Da nossa cidadania brasileira, mas é um tema de algum acontecimento brasileiro, de alguma lacuna social, de algum problema, tá? E a gente realmente quer que você entenda aquele problema social e consiga escrever sobre ele, tá? A redação é pra ver o quão capaz você está pra falar sobre um assunto, né? Acho que muitas vezes o vestibulando ali, na hora do vestibular, o candidato do Enem ou o concurso, ele não interpreta a dimensão que tem a redação, né? A redação mostra que você sabe interpretar e que você entende sobre um assunto. E por isso essa grande peneira. Então, o modelo pronto, ele não é indicado, porque mais do que nunca ele demonstra assim, ó, essa pessoa, este candidato, não tem capacidade de compor uma autoria de um texto. E por isso é eliminação, e por isso é pego por plágio, e por isso é eliminado, tá? Cada vez os sistemas estão mais inteligentes pra fazer aí uma busca e determinar o plágio. Por isso que você precisa criar o seu texto, né? E criar a sua metodologia, entender o que você vai escrever sobre aquele assunto, como você vai argumentar, o que você tem de ideia, o que você tem de conhecimento, como você vai lá, como você na competência, relacionar, selecionar. Que proposta de intervenção você vai criar pra resolver o problema e gabaritar a competência 5, né? Os conectivos que você vai utilizar pra poder fazer a transição correta entre orações e interparágrafos, né? Então é muito importante isso. Não usem modelos prontos, tá? Entra aqui no Redação Online, tenha suas redações corrigidas, entenda o que você erra, melhore no que você pode, mas não vá pra uma prova que é tão importante pra vocês com esse assunto tão tênue que é você pode ser eliminado, e provavelmente será, por utilizar um modelo pronto, tá? Então a gente elimina essa ideia de utilizar um modelo pronto. Eu te espero na próxima aula, eu te espero lá na plataforma, pra gente conversar e falar um pouquinho mais sobre redação. Tem dúvida? Quer ver algum vídeo aqui? Quer sugerir uma pauta pra gente? Deixa um comentário aqui. Beijo, 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 até a nossa próxima aula.